Olá telespectadoras, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade e dos países da língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O Vaticano mostrou-se satisfeito com a autorização do visto permanente aos missionários católicos em Timor-Leste. O representante do Vaticano em Timor-Leste, Monsenor Marco Esprisi e o Primeiro-Ministro Taur Matanroa abordaram na passada sexta-feira a questão sobre a autorização do visto permanente aos missionários católicos em Timor-Leste. O Monsenor mostrou satisfeito com o apoio incondicional por parte do governo timorense concedido aos missionários católicos. Salientou que a concessação do visto possibilitará aos padres manter o seu trabalho em prol do bem-estar do povo nas áreas rurais. Sobre o assunto dos vistos para os missionários estrangeiros que trabalham no país e que às vezes recebem visto de permanência muito curtos e eles que dão a vida para o povo, que ficam nas montanhas, que ficam nas aldeias e tem que a cada ano ou seis meses até estar no Ministério do Interior para renovar o visto. Mas eles são mais timorenses alguns do que os timorenses, estão há 30 anos. Aqui então o senhor Primeiro-Ministro está empenhado também em facilitar com o Ministério do Interior para que eles recebam permissão mínimo para cinco anos e até sem prazo, porque eles trabalham a vida inteira sem ganhar dinheiro só para o bem do povo timorense, a que amam. Marco Espreze lembrou ainda que o Vaticano não defende os interesses dos estrangeiros em Timor-Leste, mas antes continua a proteger o povo timorense. Segundo o Monsenor, neste momento mais de 200 missionários estão a trabalhar em Timor-Leste. O representante do Vaticano em Timor-Leste, Monsenor Marco Espreze, disse estar confiante de que o Papa Francisco visitará Timor-Leste no próximo ano após dissipar a crise sanitária mundial. O representante do Vaticano em Timor-Leste, Monsenor Marco Espreze, falava na passada sexta-feira após o seu encontro com o Primeiro-Ministro Taormata Andruac. Segundo o Monsenor, neste momento ainda não existe uma data azendada para a visita do Papa a Timor-Leste. Tudo dependerá do evoluir da pandemia provocada pelo surto da Covid-19 no mundo. O padre, o Papa Francisco, tinha este desejo de visitar Timor-Leste neste ano. Esta viagem não é cancelada, esta viagem ainda está programada, está adiada. Então, também vamos superar esta crise juntos para facilitar, para se tornar possível, mais uma vez, a visita do Papa Francisco em Timor-Leste. Neste tempo, o Papa continua acompanhando de perto a situação de Timor-Leste, rezando e abençoando Timor-Leste. Marco Espreze disse ainda que o Santo Padre só voltará a viajar no estrangeiro após surgir a vacina contra a Covid-19, não colocando assim em perigo a saúde pública. Apesar deste contratempo, o Monsenor mostrou-se confiante de que a viagem do Santo Padre terá lugar no próximo ano. O presidente Jair Bolsonaro disse estar infetado com o novo coronavírus. A declaração surge um dia depois de realizar um teste em um hospital militar em Brasília. E ele acabou de dar positivo. Deu positivo, então? Deu positivo, deu positivo. Agora, como é que isso tudo aconteceu? Vale a pena você fazer um breve histórico. Começou domingo com uma certa disposição. Isso agravou durante o dia de segunda-feira, com mal-estar, cansaço, um pouco de dor muscular e a febre final da tarde chegou a bater 38 graus. Deve resolver, então, com esses sintomas, com o médico da presidência apontando para a contaminação pelo Covid-19, fomos fazer uma tomografia no Hospital das Forças Armadas aqui em Brasília. Os pulmões estavam limpos, ou seja, não tinha nada de opaco, dando sinal positivo. Mas, dados os sintomas, a equipe médica resolveu aplicar a hidroxicloroquina. Eu tomei no dia de ontem, por volta de 17 horas, o primeiro com o primeiro. A acistromicina também? Também a acistromicina. Todo aquele composto foi ministrado e confesso que, como acordo muito durante a noite, é normal, depois da meia-noite eu consegui sentir alguma melhora. Às 5 da manhã, tomei a segunda dose da cloroquina e eu confesso a vocês, estou perfeitamente bem. Obviamente, as medidas que estou tomando, protocolares, é para evitar a contaminação a terceiros. Isso cabe a todo e qualquer cidadão brasileiro, independente se ele é cidadão comum ou presidente da República. Eu confesso que eu achava que já tinha pego lá atrás, tendo em vista a minha atividade muito dinâmica perante a população. E digo mais, eu sou presidente da República e estou na frente de combate. Eu não fujo da minha responsabilidade nem me afasto do povo. Eu gosto de estar no meio do povo. Então, tendo em vista esse meu contato com o povo bastante intenso nos últimos meses, eu achava até que já estivesse contraído e não percebido. Como a maioria da população brasileira contrai o vírus, não percebe o problema. O cuidado mais importante para os seus entes queridos, aqueles mais idosos, que têm problema de saúde. Isso tem que ter um cuidado todo especial. Coisa é mais, você tomar cuidado, tudo bem, mas não precisa entrar em pânico. A vida continua, todo mundo está, em grande parte, preocupado com o fim da sua atividade laboral. Nós, no Brasil, temos que voltar a trabalhar, porque, caso contrário, a economia pode se colocar numa situação bastante complexa. E, como já disse no passado, não se pode combater o vírus, onde o efeito colateral desse combate é pior do que os danos causados pelo próprio vírus. Pera um pouquinho, vou afastar um pouquinho aqui. Faça aí, faça aí, faça aí. Faça aí. Solta aí, solta aí, solta aí. Só para vocês verem a minha cara aqui, está certo? Só para vocês verem a minha cara aí. Estou bem, tranquilo, graças a Deus. É tudo em paz. Obrigado a todos aqueles que oraram por mim, torceram por mim. Estou bem, graças a Deus. Os que criticaram, não tem problema, podem continuar criticando à vontade. Afinal de contas, a liberdade de expressão, nós a preservamos e a entendemos como um dos pilares da nossa democracia. Então, vamos tomar cuidado, em especial com os mais idosos, que têm comorbidade. Os mais jovens, tomem cuidado, mas se for acometido do vírus, fique tranquilo, porque, para vocês, a possibilidade de algo mais grave é próximo de zero. Obrigado a todos. Até daqui a uma semana, se Deus quiser. O presidente brasileiro gravou um vídeo a elusir os efeitos da hidrocicloroquina no tratamento da sua infecção pela Covid-19. Bolsonaro disse estar confiante na ação do fármaco. Bem, estou tomando aqui a terceira dose da hidrocicloroquina. Estou me sentindo muito bem. Estava mais ou menos domingo, mau segunda-feira. Hoje, terça, estou muito melhor do que sábado. Então, com toda certeza, beleza, está dando certo. Sabemos que hoje em dia existem outros remédios que podem ajudar a combater o coronavírus. Sabemos que nenhum tem a sua eficácia cientificamente comprovada, mas é mais uma pessoa que está dando certo. Então, eu confio na hidrocicloroquina. E você? Valeu, estamos juntos. No Brasil, os bares, restaurantes e salões de beleza da cidade e de São Paulo voltaram a abrir. Esta nova fase de reabertura da capital econômica do Brasil surge após terem ficado 100 dias fechados devido à pandemia. Os bares, restaurantes e salões de beleza da cidade de São Paulo reabriram, dando sequência a uma nova fase de reabertura na capital econômica do Brasil após ficarem 100 dias fechados devido à pandemia de covid-19. Bares e restaurantes de São Paulo poderão abrir com 40% da sua capacidade por apenas seis horas por dia, respeitando regras de distância física e medidas de higiene. Após a saída gradual do confinamento e a reabertura econômica da capital paulista, lojas e centros comerciais foram autorizados a reabrir com algumas restrições. Além de São Paulo, a cidade brasileira do Rio de Janeiro também promoveu a reabertura de bares e restaurantes na passada quinta-feira. Na capital carioca, o fluxo imediato de clientes que lotaram vários bares no bairro boêmio do Leblon alarmou as autoridades e os médicos. O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e o segundo mais atendido no mundo depois dos Estados Unidos da América. Devido ao seu vasto território, a pandemia espelhou-se de forma descontrolada. Atualmente está a migrar das capitais para o interior de diferentes estados. O presidente da República de Portugal anunciou que o primeiro estudo serológico sobre a imunidade da população portuguesa em relação à Covid-19 estará pronto no final de julho. Foi informado que um estudo serológico, isto é, o primeiro estudo sobre a eventual capacidade de imunização daqueles que têm contato com a pandemia, estará pronto no final de julho. A que seguirão um estudo a cinco meses e sucessivos estudos de três em três meses. Também foi dado conta de um estudo epidemiológico que levará mais longe o aprofundamento da comparação da situação socioeconómica e de atividades socioeconómicas entre as várias regiões. Como naturalmente se compreenderá, a região de Lisboa e Valdotejo mereceu uma atenção particular. E eu vou dar alguns indicadores dessa atenção. O significado que tem a população entre os 20 e os 40 anos, nomeadamente entre os 20 e os 30 anos. E o peso que veio a ganhar ao longo das últimas semanas. Em simultâneo, ainda o significado que tem a população acima dos 75, 80 anos. O facto de se entender que a coabitação é o fator mais importante em termos de explicação causal dos surtos surgidos. Logo seguido da convivência social, que tem vindo a ganhar importância. Foi apresentado um estudo que parece demonstrar que não há ligação entre o transporte ferroviário, ferroviário, isto é, por comboio, as linhas no quadro desta região e o surto pandémico. É um dado novo, que não era conhecido, mas que foi estudado de forma quantificada. É um estudo que precisamente mostra que, por exemplo, linhas que à partida se consideraria de risco maior, à chegada se verificou que era um de risco, não direi irrelevante, mas esquecíssimo. O que quer dizer que, do estudo parece decorrer, que não está aí um fator causal determinante ou decisivo na propagação da pandemia. A título de balanço, que terminamos hoje uma experiência de vários meses, iniciada no final de março, em pleno estado de emergência. E é possível dizer, desde já, como foi muito importante e desde logo na primeira fase, este conjunto de sessões epidemiológicas. permitiu um contacto aberto entre especialistas e decisores políticos. Foi uma experiência única, não verificada em nenhum outro país europeu e que saiba nenhum outro país no mundo. Facilitou a convergência e a unidade de análise, de troca de pontos de vista e até convergência na decisão. Fundamental durante o estado de emergência e na transição para o estado de calamidade. Mostrou uma transparência total, ao ponto de o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República e o Primeiro-Ministro, saberem à entrada das sessões exatamente o mesmo que sabiam os outros participantes. Nomeadamente, os conselhos de estado e os representantes dos vários partidos políticos como assento parlamentar. É o máximo de transparência que se pode imaginar num exercício destes. Portanto, valeu a pena fazer esse exercício. Porquê é que o exercício conhece agora o fim de uma fase? Por várias razões. Uma, já vos disse, há estudos fundamentais que estão a ser feitos e que irão ser concluídos nas próximas semanas ou nos próximos meses, epidemiológicos e serológicos. Na segunda razão, há a convicção da estabilidade da situação e da sua durabilidade. Uma terceira razão está a passar-se do plano macro para o plano micro. Em Portugal, 12 pessoas entre doentes e funcionários do Hospital de São José testaram positivo a Covid-19. O centro hospitalar tinha na passada quarta-feira identificado um caso da infecção no serviço de cirurgia. A nossa função aqui é essencialmente acalmar e tranquilizar as pessoas, os doentes e os nossos profissionais. É um facto que tivemos um surto de Covid-19 numa enfermaria do Hospital São José. De imediato foram tomadas todas as medidas que estavam ao nosso alcance e ativadas de todas as entidades necessárias. Há pouco mais de 24 horas tivemos conhecimento de que um doente internado no serviço de cirurgia do Hospital de São José, esse doente internado tinha sinais clínicos de possivelmente vir a estar infectado. Foi testado no imediato para o SARS-CoV-2 e, de facto, infelizmente, o resultado deu positivo. E foram testados, no total, posso-vos informar, 36 doentes. 15 do sexo masculino e 21 do sexo feminino. Detetaram-se, para além desse primeiro caso, mais 6 casos positivos, todos do sexo masculino. Todos esses 7 doentes e infectados foram transferidos para o Hospital Curri Cabral, que é uma outra unidade que faz parte do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, para o Serviço de Infecciologia e para uma área de internamento do Serviço de Medicina do Serviço de 7.2. Obviamente que, no decurso de todo este trabalho, foi cancelado o internamento neste espaço de todos os doentes que viriam a necessitar de um internamento e procedeu-se, no imediato também, e ainda está neste momento a ultimar, toda a desinfecção e toda a limpeza dessas enfermarias onde esses doentes estiveram internados. Dos 109 profissionais de saúde e dos resultados que neste momento nós podemos já garantir, 5 são positivos, o que significa que são 4 enfermeiros e um assistente operacional. Foram obviamente aconselhados, e é isso que estão neste momento a cumprir, a quarentena em domicílio e, portanto, isso irão manter desde que não haja mais nenhuma alteração, porque são doentes assintomáticos, não haja mais nenhuma alteração, vão estar em domicílio durante os próximos 14 dias. Podemos garantir do ponto de vista médico, do ponto de vista clínico, que o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, nomeadamente, neste caso aqui em concreto, uma das suas unidades, que é o Hospital de São José, continua a existir como sempre o cumprimento das normas de segurança para todos os doentes e todos os profissionais. Podem vir ao nosso serviço de urgência, podem vir às nossas consultas, continuamos atentos e continuamos a trabalhar as horas que forem necessárias. O bastonário da Ordem dos Médicos de Portugal alertou para o perigo que pode significar a construção da gripe sajunal com uma segunda vaga da pandemia de Covid-19. Sugeriu, por isso, que essa possibilidade seja acautelada o quanto antes. O inverno tem que ser programado com muita cautela. O inverno tem que ser programado já, porque, primeiro, nós não sabemos se vamos ou não vamos ter uma segunda onda da pandemia. É possível que sim, é possível que não, eu não consigo responder a isso, acho que ninguém consegue, mas é possível que possa existir. Nós temos a certeza que no inverno vamos ter aí a chamada gripe sajunal, isso é quase garantido, é quase uma certeza que temos. Nós já sabemos que durante a gripe sajunal os hospitais ficam com os serviços de urgência completamente bloqueados e os próprios internamentos ficam bloqueados muitas vezes com macas nos meios de corredor e até às vezes chegam aos blocos operatórios em que não se consegue operar doentes porque não existe lugar no internamento para operar doentes. E portanto, perante este cenário, juntando a isto a questão do SARS-CoV-2, desta doença Covid-19, nós temos que preparar antecipadamente aquilo que vamos fazer, preparar a vários níveis. O primeiro-ministro português afirmou que o estado de calamidade deverá manter-se em 19 freguesias da área metropolitana de Lisboa. Costa disse que não há razões para elevar o nível de alerta na generalidade europeia. Não antecipo que na próxima quinzena se altere o estado de classificação das diferentes partes do país. A boa notícia é que para já nada indica que tínhamos que elevar o nível de alerta que vem agora na generalidade do país. Provavelmente, relativamente ao conjunto da área metropolitana, poderemos talvez ter alguma evolução, vamos ver, ainda falta mais de uma semana. Relativamente a estas nove freguesias, para já, para já, não antecipo que haja condições para avançarmos no sentido de diminuir o grau de classificação do estado de exceção. Ninguém pode afrouxar as medidas de proteção individual de higiene, de etiqueta respiratória, até haver vacina e a vacina estar disponibilizada universalmente. Porque até haver essa vacina ou haver um tratamento, o vírus continua a andar por aí. Portanto, não é com mais reunião do infarmédico ou com menos reunião do infarmédico que nós devemos afrouxar o que é que seja. Enquanto o vírus anda por aí, há uma coisa que nós sabemos, o vírus não anda sozinho. É cada um de nós que transporta o vírus. Portanto, a forma que temos de proteger os outros é adotar as medidas de higiene para evitar o risco que estamos a transmitir, seguramente e voluntariamente, a outros o vírus. Temos também que nos proteger porque os outros com quem nos cruzamos também, involuntariamente, nos podem contaminar e seguramente ninguém quer ser contaminado. Portanto, não há nada para afrouxar. Quer dizer, até haver um tratamento de um vacino, não há nada para afrouxar. E recordo-me bem que quando discutiu a decisão de haver ou não haver estado de emergência, muitas pessoas acreditavam que bastava estarmos 15 dias todos fechados em casa, que depois o problema desaparecia. Era muito claro para mim que o problema não desaparece enquanto não houver vacina e enquanto não houver tratamento. todos desejamos que seja amanhã. Mas, infelizmente, todos temos boas razões para recear que ainda estejamos muito longe desse momento. E, portanto, temos que assumir que vamos ter que viver com o vírus durante muito tempo. E isso implica que vamos ter que usar a máscara durante muito tempo, vamos ter que estar sempre a lavar as mãos muito tempo, vamos ter que ter a distância física muito tempo e vamos ter que nos adaptar nos locais de trabalho, nos locais de estudo, na nossa vida pessoal, a esta nova realidade durante bastante tempo. E, portanto, não vamos inventar um problema a propósito das reuniões do Infarmed. Elas têm sido muito úteis porque têm permitido aportar informação nova em momentos em que há novas decisões a tomar. Neste momento, com a informação que está relativamente consolidada, infelizmente não há novas decisões, decisões a tomar nos próximos tempos. Há uma dimensão que é um bom sinal, significa que, se mantendo a situação estável, não é preciso agravar a situação no resto do país. Há uma dimensão que não é boa, que significa que não temos ainda a oportunidade de diminuir as restrições que existem, por exemplo, nestas 19 freguesias. E, pronto, e temos que ir continuando a trabalhar com o objetivo, muito claro, de supressão desta pandemia. E haverá reuniões no Infarmed, sempre que elas justificarem e que elas forem necessárias. O Ministro das Finanças de Portugal disse que vai haver em alta a estimativa de déficit público para um valor próximo do 7%. O objetivo é acomodar as alterações do orçamento do Estado suplementar, aprovadas pelo Parlamento. Em função das medidas de alteração do orçamento suplementar aprovadas na Assembleia da República, algumas delas com maioria negativa, o Governo vai rever a sua projeção para o déficit deste ano por um valor próximo dos 7%. A principal medida com o impacto mais significativo do déficit tem a ver com os pagamentos por conta, que é uma medida que faz reduzir substancialmente a receita este ano, mas que depois é recuperada no ano que vem. No contexto da pandemia, a Comissão agravou as projeções para o crescimento da economia e, se algo caracteriza a atual situação, é elevada incerteza sobre a evolução da economia. Por isso mesmo, o orçamento a suplementar aprovado na semana passada permite precisamente mitigar essa incerteza, procurar manter o rendimento das famílias e suportar à atividade económica. O efeito positivo que o Plano de Reoperação Europeu, que será aprovado ainda este mês, terá a nível económico, também ainda não está refletido nestas projeções da Comissão Europeia. Em qualquer caso, esta é uma situação que afeta todos os países da Europa, pela que na reunião de hoje discutiu a coordenação de políticas que contribuirão para a recuperação económica da Europa. Participei hoje, pela primeira vez, com o Ministro das Finanças de Portugal na reunião do Eurogrupo. A reunião ficou marcada pela eleição de Pascal Donau como novo presidente do Eurogrupo. Felicito desde já o meu colega irlandês, com quem tive a oportunidade de falar anteriormente, pelo novo cargo, fazendo votos do maior sucesso do seu mandato. A reunião também ficou marcada pelo final do mandato de Mário Centeno como presidente do Eurogrupo. Aproveito para referir que, ouvido de todos os meus colegas dos ministros das Finanças, o apreço e o reconhecimento manifestado pela sua liderança e pelos marcos alcançados ao longo dos últimos dois anos e meio, a escolha de um português para liderar o Eurogrupo prestigiou o país e Portugal conta com hoje com uma personalidade na área financeira respeitada em toda a Europa. Em Portugal, um grupo de entusiastas dos caminhos de ferro pretende ativar um troço desativado para fins turísticos e de lazer. O troço tem 9 km da linha do Douro que liga o cais fluvial do Puxinho à estação do Coa. Um grupo de entusiastas dos caminhos de ferro pretende ativar para fins turísticos um troço de 9 km da linha do Douro que liga o cais fluvial do Puxinho à estação do Coa. Só estes primeiros 9 km da via é que têm potencial de circulação, dado que daí para a frente houve derrocadas e furtos de dezenas de metros de carris da linha férrea. Pronto, temos vindo a melhorar as condições da via, a fazer a limpeza da vegetação, a repor carris que estavam deslocados, a repor uniões dos carris que tinham sido furtados. E pronto, nomeadamente como temos estes pequenos veículos de pequeno porte, feitos artesanalmente, achámos que é uma boa ideia manter este canal aberto para estas situações. Pronto, e também tirar um bocadinho o proveito do trabalho árduo que já tivemos ao longo destes três anos. Os aventureiros do grupo de Brave Ones fizeram-se ao percurso naquele troço de ferrovia que está desativado e abandonado há mais de 30 anos, onde os sinais de degradação da infraestrutura depressa saltam à vista. E estes 9 km que nos unem daqui do Pocinho até ao Coa, é os únicos 9 km do traçado até Barca d'Alda, que ainda tem os carris, que ainda se pode fazer algum tipo de atividade deste género, porque do Coa para a frente já houve muito furto de carril, já houve muitas situações derrocadas de pedras enormes, portanto é muito difícil de passar com este tipo de veículo. A linha teria que ser intervencionada, digamos assim. Há quem defenda que é preciso acautelar o futuro da linha para que o trabalho feito nos últimos anos não tenha sido em vão. Mas nós não temos os meios apropriados e a gente faz num dia, o tempo estraga-nos no outro e por isso ou arranjamos mais meios ou vai ser mesmo complicado continuar conforme estamos. Este troço faz parte da linha que liga a antiga estação do Pocinho à Barca de Alva e foi construída em 1887. foi uma das grandes obras de engenharia ferroviária da Península Ibérica e funcionou quase um século, tendo encerrado em 1985. Em Portugal, o Festival de Fado Santa Casa realiza-se nos dias 2 e 3 de outubro no bairro de Alfama, em Lisboa. O evento respeita as regras da Direção-Geral da Saúde e da Segurança Sanitária contra a Covid-19. Esta é a homenagem a Amália Rodrigues, é o centenário, tínhamos o melhor festival de fado do mundo, tinha que falar da Amália Rodrigues. Vamos ter um espetáculo especial que foi montado pelo Jorge Fernando, que vai juntar fadistas com artistas que não são da área do fado, como o Rui Veloso, o Diogo Pissarra e juntar os fadistas, a Cátia Guerreiro, a Sara Correia, o Marco Rodrigues. Vamos juntar as duas partes do fado e a parte também mais pop, tudo para homenagear a Amália. Para além disso, vamos ter uma exposição organizada pela Fundação Amália Rodrigues no terminal, onde vão ter a obra e a vida e as fotografias e os vestidos da Amália Rodrigues. Quem for ao festival, a partir das 10 da manhã até à meia-noite, vai conseguir poder visitar o museu, só podem entrar 10 pessoas de cada vez e depois convém ir logo cedo para poder ver. E vamos ter um espetáculo de videomapping na fachada do terminal de cruzeiros da Alfama, onde vamos passar um pequeno filme durante 15 minutos, um videomapping da obra e a vida de Amália Rodrigues. Este é um festival muito mais pequeno, vai ser tudo em lugares sentados, vai ser com o espaçamento que a Direção-Geral de Saúde assim o obriga, vamos ter álcool gel em todo o lado e vamos distribuir máscaras a toda a gente que quiser assistir ao espetáculo vai ter que ter máscara e vão assistir ao fado sentadinhos com o espaço necessário. Obviamente que a lotação vai ser menor, mas conseguimos na mesma fazer um espetáculo. São menos gente, é menos de metade do que era habitualmente, mas achamos que era importante fazer o festival na mesma porque vamos dar trabalho entre fadistas, músicos, técnicos a mais de 300 pessoas durante este fim de semana e portanto eu acho que era importante nesta altura, ainda por cima quando algumas casas de fado estão fechadas, poder dar trabalho a esta comunidade fadista e aos técnicos e todas as empresas que gravitam à volta desta indústria para podermos continuar e marcar o ponto para este festival, ainda por cima no ano em que Amália Rodrigues faria 100 anos. Em Portugal, a edição deste ano do Festival Internacional de Música da Pova de Vargin vai realizar-se com menos lugares disponíveis para o público, mas a transmissão de todos os concertos através de plataformas gratuitas na internet. A edição deste ano do Festival Internacional de Música da Pova de Vargin vai realizar-se com menos lugares disponíveis para o público, mas com transmissão de todos os concertos através de plataformas gratuitas na internet. O Festival de Música Erudita realiza-se de forma ininterrupta há 42 anos e a organização não quis deixar que a pandemia da Covid-19 quebrasse a tradição. Nunca é demais votar pela cultura, nunca é demais no nosso país e especialmente agora. E sei que será uma ajuda, não só para os artistas, não só para o público também, porque o público também sabe que está no sítio certo a fazer aquilo que deve-se fazer, porque todos nós merecemos ser ouvidos neste momento. É essencial que os artistas tenham esta atividade, a sua atividade profissional, e nós temos que entender isso. Qualquer um de nós que não pudesse executar a sua atividade profissional estaria com muitas preocupações, como nós temos assistido a vários exemplos desses. E, portanto, vamos ter aqui os artistas a executar aquilo que melhor sabem fazer, que é a arte. A arte, a arte, e não só, mas também a movimentação de pessoas que virão à pova, que poderão estar, ir aos restaurantes, também é necessário que estejam ativos. E, portanto, eu penso que todos temos a ganhar com isto, sempre dentro daqueles cuidados que temos que ter, mas que não pode deixar de acontecer a arte, o espetáculo, a cultura. O programa desta 42ª edição do Festival Internacional de Música da Pova de Varzim arranca a 9 de setembro com uma conferência do musicólogo Rui Vieira Neri, com o tema Amália Rodrigues, O Fado no Mundo e o Mundo do Fado. O concerto de abertura, a 10 de setembro, contará com o agrupamento musical Divino Sospiro, juntamente com a soprano Raquel Camarinha e o contratenor Andréa Scholl, a interpretar a obra Stabat Mater, de Giovanni Pergolesi. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima! Música 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 Música